Oi galera do YouTube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, o vídeo de hoje, como eu prometi para vocês de mostrar todas as cores de Joaninha, eu já encontrei outra aqui, ó, que ainda não tem no meu canal. Essa Joaninha, ó, ela é verde. Tem outras aí que tem as bolinhas, essa aqui não tem, tá vendo? Ela pousou aqui na pia e eu resolvi mostrar para vocês. E vou pegar ela aqui na mão para mostrar melhor. Vamos ver, né, porque ela pode voar. Ó, tá vendo? Ela é bem verdinha. Deixa eu ir aqui mais para a claridade, para ver se vocês conseguem ver ela melhor. Deixa eu colocar ela aqui no chão, ó. Ela se encolheu, ó. Ela tá com medo. Mas eu vou aguardar um pouquinho para ela começar a andar. Então, a Joaninha Verde, com borda dourada. Ela ficou com medo, parou de andar. Mas vamos ver se ela volta a andar. Eu mostro para vocês. Ela é esperta, olha, ficou, parou aqui, ficou imóvel, sem querer andar, depois que eu peguei ela. Mas eu vou aguardar um pouquinho aqui, ver se ela volta a andar. Ela é linda, gente, é porque no celular não vê bem. Ela é bem verde e as bordinhas douradas. Veja, ela já começou a se mexer um pouquinho, ó. Pronto, voltou a andar. Linda Joaninha. As Joaninhas são lindas. São muito importantes para a natureza. Também, gente, eu vou mostrar para vocês umas borboletas, uns grilos, junto com esse vídeo. Então, assista até o final. E deixe o like e se inscreva no canal. E compartilhe. Tchau. E deixe o like e se inscreva no canal. E deixe o like e se inscreva no canal. E deixe o like e se inscreva no canal. E deixe o like e se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?